Música Toda ruína, ela é uma estrada Para a grande transformação Tudo que rui, tudo que desaparece É um grande movimento para que você aprenda a transformar Todo problema, situação, causa que você vive Ela é necessária para que você entenda as coisas na vida E cresça e toque a sua vida E conquiste muito mais do que você vinha conquistando É o que eu falo, quando você parte do nada ao tudo Quando você passa por situações aí não tão interessantes Não tão favoráveis, elas são necessárias Às vezes, o grande criador, Deus, o Altíssimo, o Absoluto O Ser Incriado, o Ser Supremo Ele não vai dar a você o que você deseja Às vezes, ele vai dar para você primeiro o que você necessita Para que você entenda alguma coisa Para que você acorde Para que você mude a sua vida Então, aí você vai lapidar esse caminho Vai abrir essa estrada Vai fazer as coisas acontecerem É assim que tudo funciona Tá bom? Eu sou a direção do raio Eu sou o domínio da tempestade E eu sou o controle das águas Eu sou o caminho dentro do fogo Sem receber dano algum Este é o dia que o Senhor fez Ou seja, você Todos os dias aí Atravessa tempestades Atravessa Fogueiras E atravessa Passa Então, esse é o dia Que o Senhor fez Esse é o dia que ele trouxe Para que você Caminhasse Para que você Andasse E quem não entende Quem não busca Fica aí patinando Fica brigando com o universo E não anda nem para o lado Nem para o outro Então, a ideia desses movimentos Falando sobre Maria Maria cada vez mais próxima Da gente Em todos os cursos Em todos os momentos E trazendo aí Grandes favorecimentos Ideias Enfim, apelos Muita coisa É um momento trino É um momento de amor De poder De sabedoria Para você trazer Para a sua vida aí As suas buscas Tendo poder Ou seja Tudo que você crer Você pode Quando você busca Coloca foco A atenção Pelo seu poder Você conquista Você acaba Trazendo os benefícios A sabedoria É uma coisa que você vai Lapidando Você vai entendendo isso Ter o conhecimento É uma coisa Saber usá-lo É outra coisa Então a alquimia Ela faz o que? Ela te dá O saber usar Porque ter o conhecimento Muita gente tem Mas usar Praticamente Eu digo para você Que quase ninguém Usa e nem sabe usar Tem só Entendeu? É muito comum Conversar com pessoas Que já fizeram 555 mil cursos E a vida E a vida não anda Por quê? Melhora um pouco Mas e daí? Então Ou seja É um curso De conhecimento Mas a sabedoria Mesmo está longe De acontecer Então É Por isso que o primeiro movimento O primeiro verbo É o saber Saber Então Tendo a sabedoria Você acaba Dominando isso Então Maria está aí Para nos favorecer Poder Amor Sabedoria O amor É trabalhar Primeiro em vocês O amor próprio Trazer aí O encaixe De se amar De se gostar Não é Baixar a cabeça Para todo mundo E querer carregar As pessoas nas costas Não é isso É aprender a falar não Aprender a ser duro Firme Dura E aí sim Você vai adquirindo Cada vez mais Esse amor Quem dá bronca Quem puxa a orelha Ama Por isso que cuida Aquele que não ama Deixa para lá E está tudo bem Então o amor Faz você Caminhar Você trabalhar Você andar Você se dedicar As pessoas Se dedicar aquilo Tudo Pelo amor E Maria É esse grande movimento Que eu sempre falo para vocês E a questão do trino A trina Quando você acende Uma simples vela dessa Você está trabalhando Esse movimento O azul O índigo O rosa O amarelo Enfim Traz aí Esse grande movimento Então de vez em quando É importante Você acender uma vela dessa Para trazer essa consciência A Maria Por exemplo Eu penso da seguinte maneira Jesus veio para cá Trazer um grande conhecimento Até hoje Uma nuvem Uma nuvem Então essa nuvem É uma egrégora Então Maria tem Uma egrégora dela Uma nuvem Que tem muita informação lá Que ela trabalha Que ela trabalha Toda a ressurreição Ou seja A ressurreição Dos problemas Das doenças Da vida De tudo O poder Das coisas Como a gente falou agora A sabedoria O amor Enfim Quando você faz esse movimento Maria Você traz para você Tudo isso E ele começa A circular Trabalhar Ao seu redor Automaticamente A sua aura Começa A captar isso E começa A chegar até O físico Naturalmente Por quê? Porque você quer Você faz o movimento Começa Buscar um pouco mais Essa ideia Maria Acende uma vela Faz o movimento E a coisa começa a acontecer Ela começa A chegar até você E você começa a perceber Que os seus dias São melhores As coisas Acontecem diferente Tudo Entra num ritmo Diferente Faz o movimento Faz uma experiência Experimenta Para ver Não acredito Você A mãe oferece Uma comida Para a criança E a criança fala Não quero Aí Experimenta Ou seja É o experimentar Que faz acontecer Não gostou Das costas Gostou Continua Assim que as coisas Funcionam Assim que as coisas Funcionam Não é isso? Eu peço Que a chama Do perdão Do coração Do grande silêncio Se escova Por toda parte Submerja Toda a discórdia Da terra Eu peço Que ela expulse Todas as hordas Sinistras De nosso país E que esta Chama do perdão Do esquecimento Se espalhe Por toda parte E que cesse Favorecimento Favorecimento De amor De paz E de perdão Tome possessão De meus negócios E que ela Aí Instaure O seu equilíbrio E ainda peço Que os poderes Dos sete Elohim Do coração Do grande silêncio Desçam Em todas as condições Do mundo Desse mundo físico E que delas Tomem possessão Eu sou Eu sou Eu sou E assim você vai colocando As coisas em ordem Vai apelando Vai rezando Vai trazendo aí Os grandes favorecimentos De uma maneira ou outra As coisas acabam acontecendo E acabam Encaixando Tudo Tudo se faz Dessa forma Então Por isso que é necessário Transformar Toda limitação Em plenitude Todo desespero Em paz Toda pobreza Em abundância Toda discórdia Em harmonia Harmonia Perdão Com isso Criamos Alquimia Divina Trabalhamos nesse movimento Né É Recebei Pois As bênçãos Da luz E da vitória E isso tudo Representa A grande proteção O grande movimento Do universo Que traz a você O entendimento disso Eu sou Eu sou Iluminar O coração Certificai-vos De manter a presença interna Trabalhando Na cura Das feridas Do ódio Pedir Pedir a poderosa presença Eu sou Da outra pessoa Que ilumine O próprio coração E então Cure o corpo Toda cura É apenas um retorno Do equilíbrio natural Das duas forças E vereis E vereis Imediatamente O grande poder Que tendes Nas mãos Para empregar Uma pessoa Voltar Ter uma cura É voltar ao estado Natural dela Então Quando a gente Trabalha isso Quando a gente Faz o movimento Naturalmente As coisas começam A se encaixar De algum jeito O universo Vai atuar Para que as coisas Se encaixem Para que as coisas Aconteçam Maria sempre Trouxe aí Os grandes trabalhos Da ressurreição Das mudanças Das curas E também Do rejuvenescimento Eu sou A poderosa E radiante Força Que reina E vivifica Os meus Quatro corpos Inferiores Não existe Outro poder Eu sou A luz Que transpassa E renova Cada célula De órgão Do meu corpo Físico E mantém Imperfeita Saúde Eu sou O homem Dourado Que atua Através desse corpo E manifesta Sua pureza E perfeição No mundo físico Esse corpo É a expressão De minha realidade Da minha Radiante pureza Afirmo Esse corpo É saudável Puro Forte E belo Cada órgão Funciona Em perfeita harmonia Constantemente Envio Novas forças Ao ser externo Para que se manifeste Através dele A perfeição Das qualidades divinas Eu sou A radiação Da luz divina Que preenche Os meus Invólucros Inferiores Nada mais Que perfeição Pode existir Portanto Esse corpo É um modelo De pureza Um instrumento Perfeito Para as forças divinas Que atuam Por seu intermédio No serviço prestado A luz Maria A grande mãe A grande homenagem Para ela Poder colocar aí Esses trabalhos Fazer o programa Mostrar Esses movimentos Para que as pessoas Entendam Como tudo isso funciona Não é isso? Ó Deus Todo-Poderoso Presente em meu coração E grande Coroa dos Mestres Assessionados Em vós E convosco Eu tomo posição Por toda a eternidade Eu entro Nesse dia em Deus Com Deus Por Deus E para Deus E eu vivo Esse dia em Deus Com Deus Por Deus E para Deus E eu termino Esse dia em Deus Com Deus Por Deus E para Deus Eu sou a Iã Vitorioso Por Deus Eu sou a Iã Invencível Por Deus Eu sou a Iã Purificado Por Deus E eu sou a Iã Controlado Por Deus Eu sou a Iã Iluminado Por Deus E eu sou a Iã Protegido Por Deus Eu sou a Iã Libertado Por Deus Eu sou a Iã Enriquecido Por Deus E eu sou a Iã Vitorioso Sobretudo Neste mundo Eu sou a Iã Sempre comandado Por Deus E tudo o que eu faço Até que eu seja acessionado e livre para sempre, esse é o nosso caminho, o caminho da liberdade como diz o nosso grande amigo Saint Germain vós sois livres livres e livres